Isso é ridículamente estúpido. 300 mil inimigos a vir ao mesmo tempo, bombas que detonam aquilo a muito distância, que matam. Estão batendo hoje. A quarta ou a quinta vez. Como foi? Não, foi. Foi tudo bem. Não tem nada especial. Não tem tanto inimigo. Outro Ah, filha da puta, apontei muito para baixo. Acho que não precisam dos boosts de lixo deste jogo. Carrega para pressionar. Faça assim, posso subir, cai logo. Não se mantém no ar durante um bocado. Se não ganhar exótico, eu me sou uma merda. Às vezes que eu morri, com a dificuldade de insano desta merda. E os dois erros que cometi. A vida além de dar exótico. Não, já morri. Foda-se. Para a filha da ganda puta, parece que tem cheats desta merda. Os inimigos, da-se qualquer merdinha, até a cair empurram e o caralho. Foda-se para as estupidias. Que surda da missão, meu. O que mais fácil da pista tornou-se impossível da pista? Agora. O que mais? Como foi? Ah, foi. 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 Nada especial. Não prestando. Eu acho que a vossa amarela anda aqui ao gosto. Não. O que é que é que é que é? E aí Ah, não percebi. Foda-se! Olha, não sobe. Nego não dá para ir para não. Ah, para destruir. Ah, matou-me. Faço uma bomba regoleão esta merda. Ei, filha da ganda a puta. Tenho que os matar outra vez. O cara renda a boi do jogo da merda da pista. Tenho que matá-los outra vez. Não, não. Olha só, filha da puta. Como é esta merda? Estão sendo contado o dano que levei. Absordo. Não, não. Algo que aconteceu? Foi uma explosão? Como foi? Não, foi. Foi tudo bem. Não foi. Não foi. Não foi. E aí Ela putam de safra, ela está meando a grande coisa E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Prime and Gramp Yay E aí Era, não era filha da puta, aí eu não vou ver, eu corro